Pronto. Oi pessoal, eu desfabio. Um, dois, três, quatro, cinco. Desfegue, desfabio. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos começar a abrir? Vamos começar. Nesse primeiro aí, no amarelo, o que é que tem? Uma pepa. Uma pepa. Vamos mostrar a pepa? Põe a pepa aqui, ó. Põe na frente do seu batata pepa, então. A pepa cabia. Ó, se botar lá atrás, o pessoal não vai ver, né, Ravi? Ah, pepa. Essa foi a primeira surpresa. Agora vamos abrir outro? Segundo? É, roque. Será que tem alguma coisa dentro? Opa. O que é que tem? Open watch. Open egg. Ah, o dinossauro. O Rex do Toy Story, né? Vamos colocar na frente do seu batata? Não. Aqui de novo. Esse? Esse é o laranja. Esse é o laranja. Tem, tem o Olaf. O que que é esse? O Olaf da Frozen. Ah, o Olaf da Frozen. Vamos. Vou deixar aqui. Agora é o amarelo. Olha, pessoal. O amarelo? O que que tinha no amarelo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tico rito. Oh. Põe ali do lado do Olaf. Põe ali do lado do Olaf. Agora é o outro. O raposo. Ah, o raposo. Eu vou fazer esse aqui. Põe ali do lado do carrinho. Então, o que que tinha hoje no Zex Surprises? A Ravinha tinha a Peppa. Quem mais? O buraco de neve. O arpojo. O dinossauro. E a Peppa. E o carro? O carro tá aqui. Tinha tudo isso. Vamos abrir outro eggs. Vamos dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau.